E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Custelinha Gamer na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal E hoje eu venho trazer um teste insano aí do FX6300 mais a RX 580 2048 Steam Processors Da 551 RISC, a famosa RX 580 do AliExpress E mano, antes de eu começar esse vídeo aí, eu peço já que você deixe o like aí no vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com seus amigos Que ajuda muito no crescimento e no engajamento desse vídeo, beleza? Então é o seguinte rapaziada, eu já fiz testes dessa mesma configuração no Good of War, mano Eu vou deixar aí no card aí em cima, mas assiste esse vídeo anterior Só depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, beleza? Hoje eu venho trazer Spider-Man Milo Morales, mano É isso mesmo E eu já estou aqui com o CPU-Z aberto aqui Mostrando que eu realmente estou com o FX6300, né Dispensa apresentações esse FX aqui, né Ele está aqui no clock base por enquanto de 3.8 GHz, né Então eu estou com o Turbo Boost ativado Então provavelmente ele vai chegar ali no 4, 4.1 ali, beleza? Um processador aí de 6 núcleos e 6 Dreads, né Não tem muito o que falar dele, ele já tem anos de vida aí, né manos? Aqui as informações da minha placa-mãe Inclusive a minha placa-mãe aí, ela funciona no slot PCI Express 2.0 Isso aqui é um baita de um limitador para a minha placa de vídeo Que ela é PCI Express 3.0, né Então a placa de vídeo ela não vai estar com o seu uso máximo aí, né manos? Eu estou com 8 GB de memória RAM aí com 1600 MHz aí DDR3, beleza? Eu tentei botar 1.8 ali e não deu Não deu para botar então 1600 MHz ali nela Beleza, aqui é o processador Já vou abrir aqui o GPU-Z aqui para mostrar a placa de vídeo, né manos? A Radeon RX 580 2048 Steam Processors Uma placa de vídeo aí de 14 nanômetros O clock da GPU aqui de 1286 O clock da memória de 1750 Não estou com o Boost ativado aqui na placa de vídeo Mas se necessário a gente ativa Mas eu acho que não vai ser necessário Porque o processador ele não vai aguentar Empurrar já as configurações básicas aqui da GPU, beleza? Então aqui vocês podem ver aqui que os sensores estão todos funcionando Vocês podem ver aqui que a fã está em 0 RPM Porque sim, as fãs estão desligadas no momento Ela está em 58 graus e a fã aqui ativa Só quando ela chega nos 60 Quando ela chega nos 60 graus aí ativa a fã, beleza? Mas é uma placa aí que realmente ela não esquenta muito, mano Ela não esquenta muito É bem econômica, energeticamente aí falando Então ela não esquenta muito Vamos fechar aqui o GPU-Z, beleza? Já vou aqui abrir as configurações aqui do Spider-Man Milos Morales Vou jogar em fullscreen, né? Aqui é a resolução do meu monitor 1400 por 900 O meu monitor é um dos primeiros monitores da Acer de 75HZ, né, manos? Então vai ficar nessas resoluções aqui, manos E o V-Sync é ativado, beleza? Os gráficos aqui eu vou deixar no preset médio, beleza? Não vou mexer em nada aqui Vou deixar no médio mesmo E vamos dar um ok aqui Vamos dar um play E vamos ver o que vai acontecer aí Então tá aí, rapaziada Então tá aí, rapaziada Abriu aqui Eu não vou dar o preview dos momentos anteriores Vou dar aqui um notentes Vamos ver se a gente tem em português aqui Se essa versão que eu tô jogando tem em português Aê, Brazilian Ok Vamos reiniciar aqui Você gostaria de ver o resumo que aconteceu até agora? Não, valeu Vamos botar amigo da vizinhança aqui Áudio em inglês Legendas Vou deixar ligado aqui Vou deixar assim Deixar grande aí Beleza Vamos iniciar aí, manos Vamos ver qual é que é Deu uma queda brusca aí de FPS Vamos ver se vai ficar jogável Assim como o Good of War, né, manos Lembrando que eu vou deixar a gameplay aí no card Aí em cima, beleza? Tô com os gráficos no médio Nossa Esse jogo aqui pesou, hein Pesou Pesou legal Não Não dá hora Caras, deixa eu ver uma coisa aqui, mano Tá meio Vamos ver Exibição e gráfico Tela inteira, beleza Eu vou diminuir um pouco a resolução aqui Vamos ver se a gente O FSR tava ligado, né Como vocês podem ver Tem várias Né Tá bem Coisada a bagaça aí Vamos ver Vamos ver se diminuindo aqui A resolução já Já fica melhorzinha É, tá foda, mano Tá foda Vamos Em configurações Vamos ver no gráfico aqui Manos Eu não queria Mas vamos ter que deixar no baixo aqui Vamos baixar aqui Filtragem de textura Vou botar nisso Copias 16x aqui Qualidade das sombras Muito baixa Se a gente consegue melhorar aqui, né Manos O negócio é a gente conseguir jogar a bagaça Tá ligado? Detalhes de sombras Profundidade de campo Deixa eu ver aqui Média Baixa Ó, aqui já aumentou um pouquinho o FPS Vamos desligar essa bagaça aqui Vamos desligar essa bagaça aqui Vamos desligar isso aqui Tô desligando a porra toda, mano Desfoque de movimento Vamos desativar essa bagaça aqui Campo de visão Isso aqui, quanto menor, melhor, né Pro processador Eu acho Intensidade da granulação Isso aqui A nitidez Vamos tirar aqui também Se a gente pôr muito baixo aqui Opa, muito alto não Muito baixo Eu acho que eu vou ter que reiniciar o jogo, né Manos Porque tem Eu fiz muita alteração aqui Tá muito alto não Ah, só tem muito baixo É, cara Você tá foda Tá punk esse jogo aqui, mano Fechar Vamos pro jogo Peraí Sai Retomar O gráfico eu baixei É a full, né, mano Inclusive até a resolução aí Já Já baixei Mas ainda tá bem Bem travado, né, mano Ó, em parte onde parece ser gameplay Tá show Mas nos filmes Nas cutscenes aí Que tá Tá complicadinho, né, mano Hum Shift esquerdo Vamos, caralho Vamos, caralho Nossa Eu não sei me balançar na teia, viados Não sei Ok Ok Climando em on you Be there soon Eu acho que eu tô pegando a mãe aqui, mano Eu acho que eu tô pegando a mãe aqui, mano Eu acho que eu tô pegando a mãe aqui, mano Caralho Caralho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é o que? O que é isso? É isso que eu entendo! Estamos versando! Grande! Não é ruim... C Ixi, é, deu ruim aí rapaziada, o Rino fugiu, mas essa, vocês podem ter uma ideia do que que é jogar com um Efex de 300 e mais de 580 né mano, a combinação não é nada legal, o Efex aí ele toma um Tomou um pau aí para a RX 580 né mano, ele não consegue, não consegue empurrar a RX 580 não Só vou finalizar essa parte aqui Certo 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 Oh Certo Now Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que doideira esse jogo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pete, Pete. Pete, Pete. Pete, Pete. Pete, wake up. Wake up, wake up, man. Wake up, man. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Você é... ...murdy apontado... ...murdy apontado... ...murdy apontado... ...murdy apontado! Ei, no futuro... ...murdy apontado! Por favor! Você não me enganou! Você destruiu toda a cidade! Não você importa? Você matou muitas pessoas hoje, Alexi! Tão muitos! ... ... ... Você sabe, mano? Taking you through this city kind of felt like a wild, uh... What's the word? Wild goose taste! It'd be a great Christmas present in New York if you'd just stay down, man! I'm free spirit! All men will take me off! I'm free spirit! I think now he went to hell! I'm free spirit! You're alive? Kind of? I'm free spirit! 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 com Deus e falou!